Salve galerinha, tudo beleza? Você gosta de vídeos de tutoriais diversos? Faça você mesmo, famosos DIY. Pois é, toda semana nós temos aqui vários tutoriais de diferentes estilos, com várias ideias diferentes. O que? Você ainda não se inscreveu? Não, não acredito não. Não perca tempo, se inscreva agora mesmo, é só clicar nesse botãozinho que tem aqui embaixo pra você se inscrever e fazer parte aqui da turma do Edu pra estar aprendendo aqui toda semana várias coisas diferentes. E se você quiser me acompanhar nas redes sociais, todos os links estão aqui na descrição desse vídeo. E hoje eu vou ensinar pra vocês quatro tipos de pipas de papel diferentes, sendo que dois deles já passaram aqui pelo canal. Foi o primeiro vídeo que eu postei no canal, só que não teve a mesma qualidade dos vídeos atuais. Então eu decidi repostar esse vídeo entre esses quatro. Outro também já tinha postado, só que ele foi excluído pelo YouTube por ter algumas palavras identificadas como tags. Não era minha intenção divulgar dessa forma, mas ele foi excluído. Então eu decidi incluir entre esses quatro e repostar pra vocês. Então tem dois vídeos de pipas novas aqui que eu nunca postei no canal e agora são quatro tipos de pipas de papel diferentes. E todas elas foram feitas com folha de papel sulfite, material aí muito simples que toda casa tem. É esse papelzinho aqui, ó, que eu tenho certeza que você tem em casa. Mas o que eu tô usando no vídeo tem cores, mas é o mesmo tipo de papel. A única coisa que ele tem a cor, o verde, o amarelo, o azul. Esse papel aqui são o mesmo tipo de papel, folha de papel sulfite. Tem gente que conhece com papel chamequinho ou folha de papel A4. Tudo isso é o mesmo papel que serve pra fazer esse tipo de pipa aqui. Então bora lá ver quais são essas pipas. Pra fazer a nossa primeira pipa, deixa o papel na posição vertical. Leve a quina de cima do lado esquerdo para a outra extremidade. Esse pedaço aqui de baixo a gente não vai precisar, então só é cortar. Leve essa ponta aqui até o outro lado do papel. Vire tudo pro outro lado. Dobre essa ponta aqui de cima pra baixo. Agora dobra essa pontinha aqui do mesmo jeito. Vire o papel pro outro lado novamente. Agora dobra essa pontinha de cima pra baixo. Abra a pipa deixando ela nessa posição aqui. E nas quinas das últimas dobras que a gente fez, dê dois piques pra criar esses furinhos aqui, onde será colocado o cabresto da pipa de papel. Faça do mesmo jeito nessa ponta aqui de baixo, porque depois a gente vai colocar a rabiola da pipa. E com a linha de pipa, ou qualquer outra linha que você queira utilizar, amarre cada ponta dela nos buraquinhos que a gente fez. Marque com o dedo na linha, aonde é a ponta da pipa. Depois faça um nó desses simples, dê uma voltinha, coloque a ponta por dentro, e volte na ponta da pipa novamente, e dê o nó colocando retinho com a ponta final da pipa. E nessa voltinha que ficou, amarre a linha do carretel. E nesse buraquinho aqui embaixo, é pra você amarrar a rabiola. Só que nesse vídeo eu não vou ensinar a fazer nenhuma rabiola, porque eu já postei um vídeo aqui no canal, ensinando a fazer várias diferentes. E pra você aprender a fazer a sua, só é clicar nesse caixa que tá aparecendo aí em cima, pra você aprender a fazer a que você desejar. Então eu vou colocar a minha agora. E está pronta a nossa primeira pipa de papel. Pra fazer o nosso segundo estilo de pipa, deixe o papel na posição vertical, e dobre de baixo pra cima. Deixe o papel nessa posição aqui, aberto pro lado direito. Marque 3cm na parte de cima, e 11,5cm na parte de baixo. Coloque a régua sobre essas duas marcações, e pegue essa ponta de cima, e dobre sobre a régua. Vire para o outro lado. Agora junte a ponta do lado esquerdo, com a ponta do lado direito. Deixe retinha também as duas pontas de baixo. Abre essas duas pontas que foram dobradas, e a pipa vai ficar nesse formato aqui. Só que pra não ficar abrindo aqui no meio, passe fita adesiva pra fechar essas duas partes. Deixe tudo retinho, tudo alinhado, pra que não saia nada de errado. E nessas duas pontinhas aqui de cima, pra não ficar molengo desse jeito, eu vou colocar um canudinho. Corte do tamanho certo, e coloque fita adesiva sobre ele, e cole sobre a pipa, deixando cada pontinha reta, com a ponta da pipa. Então vai ficar a fita adesiva em formato de cruz. E seguindo a reta desse canudinho, na borda da parte de baixo da pipa, faça um furo com algum objeto pontiagudo, pra passar a linha onde será o cabristo. Em cada ponta aqui de baixo da pipa, faça dois piques, pra ser colocado a rabiola da pipa. E pra aprender a fazer as rabiolas, também tem um link na descrição desse vídeo. E está pronto o nosso segundo estilo de pipa de papel. Agora vamos fazer o teste, pra ver se ela voa. Para fazer a nossa terceira pipa, deixe o papel deitado, marque 7 centímetros na parte de cima, na parte de baixo, e também do mesmo jeito do outro lado do papel. E faça duas retas na vertical, ligando a marcação de cima com a de baixo. Dobre a ponta de cima sobre a marcação que foi feita, e faça do mesmo jeito do outro lado. Com base nessas duas pontas aqui, dobre essa ponta de baixo até a parte de cima. Dobre do mesmo jeito a parte de baixo do lado esquerdo, ainda com base naquele risco na vertical, dobre essas duas pontinhas pra fora, e corte elas depois. E pra não ficar assim solto, cole essas quatro pontas que foram dobradas, e passe pouca cola pra não estragar o papel. Vire o papel pro outro lado, e dobre as pontas laterais pra dentro, do mesmo jeito que tava, só que pro lado inverso agora. Agora com qualquer objeto pontiagudo, faça um furo em cada uma dessas pontas laterais. Pegue um pedaço de linha, e amarre nesse buraco, e a outra ponta da linha no outro buraco. Agora pegue o meio da linha, e vá puxando pro meio da pipa, faça aquele mesmo nó que foi ensinado na primeira pipa, e puxe no meio da pipa, e é assim que vai ficar o cabrecho dessa pipa. Nessa voltinha, amarre a linha do carretel, e faça dois furos na parte de baixo, pra amarrar as rabiolas. As rabiolas que eu estou utilizando são bem simples, mas você pode aprender umas mais elaboradas, no link na descrição desse vídeo. E é assim que vai ficar o nosso terceiro estilo de pipa de papel. Vamos fazer o teste? E na quarta e última pipa, deixe o papel deitado, e dobre ele da direita pra esquerda. Abra, vire pro outro lado, pegue as duas pontas de cima, e leve até a parte do meio do papel. Grampei, e é assim que vai ficar o formato dessa pipa. É bem básico, rápido, e prático. Aqui nessa borda, próximo de onde foi grampeado, faça um furo pra passar a linha do carretel, e amarre. Em cada lado dessa parte de baixo, faça um furo pra amarrar a rabiola. Desculpa por ter feito essa pipa aqui muito rápido, mas se você não pegou, só é voltar o vídeo, e rever direitinho. E está pronto o nosso quarto e último estilo de pipa de papel. Agora vamos fazer o teste pra ver se ela voa. Ficou legal, né? Todas as quatro pipas. Mas eu quero saber de você, qual foi a que você mais gostou? Então comenta aqui embaixo pra mim saber, e eu comentar e conversar com vocês por aí também, viu? E como eu disse no início do vídeo, se você gosta de vídeos de tutoriais diversos, não se esqueça de se inscrever no canal. É só clicar no botão aqui embaixo, por nome inscreva-se, pra você estar acompanhando todos os vídeos aqui do canal Aprenda com Edu. Então é isso, galera. Obrigado por ter acompanhado, por ter comentado, por ter curtido. Valeu, e tchau!